A Boba dançada O Zé tava atacando, mas eu tava recando O Zé me convidou, porra na sua casa A jela tava aqui, sabonando da pitada Ninguém tava dançando, mas a galera soltou O Zé deixou no pole e veio o cara recando E você tem que imaginar, sabonoseiro É hot, 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 você tem que imaginar Eu disse, hot, 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 hot E você tem que imaginar, sabonoseiro Olha aqui, hot, 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 hot E você tem que imaginar, sabonoseiro É hot, 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 hot É hot, 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 hot Olha lá, sai aí Uhul Ah, tremor, ah, tremor Bora, deu, bateu, bora, deu, bateu E manda, ei, e manda, ei Olha aqui, o Zé me convidou, porra na sua casa A jela tava aqui, sabonando e desafinava Ninguém tava dançando, a galera rotou O Zé puxou no pole e veio o cara recando O Zé me convidou, porra na sua casa A jela tava aqui, sabonando e desafinava Ninguém tava dançando, a galera rotou O Zé puxou no pole e veio o cara recando Imagina, sabonoseiro É hot, 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 hot Você tem que imaginar, sabonoseiro É hot, 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 hot Reco, reco, reco Hot, hot, hot Você tem que imaginar, sabonoseiro É hot, reco, reco Hot, hot, hot Você tem que imaginar Ao virar-se, meu gol Opa, lança, paixão, dará Fora a boleta musical Domingo Tonhão, olha aí mais uma vez aquele forte abraço Aqui ao vivo, assim Tudo, 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 tudo mesmo E a vontade do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me vem chora Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E o que? E o que? E não me leva a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leva a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E a volta do tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leva a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leva a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leva a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora A nossa minha vida Vou olhar pro meio da música Não me importa a pareça que vai dar diferença Que vai dar diferença Não sei se eu vou sorrir, não sei o que eu tô aqui A bala ser a federal Prepara meu papel e manda ver E manda ver E você vai ser lá por cima Um dia vou te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta tu voltar Eu dou tapinha na portrega Com o bumbum, ela balança Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na portrega Com o bumbum, ela balança Onde chama de maradela Vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Eu disse vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Chama, que alguém vai sair Aqui ao vivo é assim Outra pegada Já vai segura Mas você vai ser lá por cima E o Didi vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta tu voltar E eu dou tapinha na portrega Com o bumbum, ela balança Onde chama de baranda Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na portrega Com o bumbum, ela balança Onde chama de baranda Ela vai Eu disse vai sentar Vai sentar Agora vai Vai sentar Eu disse vai sentar Vai sentar E agora vai sentar Agora vai sentar Chão Opa, lança Passeadará Bora que Cerebrante Música Estamos aqui Cadê você Que ninguém viu Desapareceu O nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado O que te fez sofrer Cadê você Onde se escondeu Porque só você Não te mereceu Decide ficar em cima desse mundo Esperando Eu sei que não tem futuro Veja esse cara de fato Você apenas escolheu o cara errado Só vem no Brasil Por causa do seu passado No que atingando Chora pelo leite derramado Põe aquela roupa E o botão Entra no carro Amiga aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de padrão A zaraz Mãe beija na boca Aproveita a noite Fica louca E o botão Uma moda boa Vamos curtir a noite De padrão A zaraz Mãe beija na boca Aproveita a noite Fica louca Esquece ele Fica louca 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 Agora chora No colo da padrão Louca Louca Esquece ele Fica louca 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 Agora chora No colo da patroa Louca Louca Bora planeta música E manda ver E manda ver E manda ver Cadê você Que ninguém viu Desapareceu O nada sumiu Tá por aí Tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você Onde se escondeu Porque só você Ele não te mereceu Existe em ficar em cima Desse muro Espera montanze Que não tem futuro Deixe esse cara Deixe esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo lente derramado Põe aquela roupa E o batom Entra no carro No colo da patroa Louca Louca Esquece ele Fica louca 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 Agora chora No colo da patroa Louca 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 É o balanço federal E manda ver Que ser planeta Música Mas um É pra curtir É pra dançar Minha jovem Olha o Tonhão Olha a maçã Uma vez É Chumão Não faz um tempo Que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar Com você Seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você Vem avançando o imã E eu sou metal Você dançando Altera o meu amor Sua mão Só de pensar nisso Quase pode o peito Já tô Ficando encantado Mais do que o normal Confunde o meu sentido Tô avançando o mal Se não for devagar Faço de outro jeito Devagar Quero respirar Só pra se canso devagar Falar no seu ouvido Te fazer arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero palaço do cabelo Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Os seus lugares favoritos Passito a passito Bem devagarinho Eu vou te pegando De pouquinho em pouquinho Quando você me beija Com delicadeza Parece malícia Com delicadeza Passito a passito Bem devagarinho Eu vou te pegando De pouquinho em pouquinho Para cima E som Vamos lá Bora lá Já faz um tempo Que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar Já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você Meia roça do imã Eu sou mental Você dança no altar O meu amor sinal Só a diferença Diz com as flores Defeito Já tô Ficando encantado Mais um que normal Se não for devagar Não vou ter outro jeito Devagar Quero respirar Seu teu escoço devagar Falar no seu ouvido Te fazer arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero balanço do cabelo Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Os seus lugares favoritos Passito a passito Vem devagarinho Eu vou te pegar De pouquinho em pouquinho Quando você me beija Quando se beleza Quando é beleza Com delicadeza Passito a passito Vem devagarinho Eu vou te pegar De pouquinho em pouquinho Com essa moldura Você tem a festa Ai, menino Chama-me na cima, meu rei Eu tava tudo bem E a bater a senha Era o último boi Quando limpa o ar Passa o pai do cavalo E veja só como foi Ai, foi zero boi E agora como eu pico Pede minha namorada Pra um vaqueiro rico Ai, foi zero boi E agora como eu pico Pede minha namorada Pra um vaqueiro rico A maquiagem eu aceito Pede minha namorada Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel É a mais afinada, é a mais cruel, é a mais apaixonada, meu rei Quem manda ver? Tudo, 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 meu Eu tava tudo bem ruim, já batei a senha, era o último boi Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo E veja só como o boi, aí foi zero boi, e agora com o meu pinto Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero boi, e agora com o meu pinto Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu aceito perder, mas o pior é ficar sem você Cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel E manda ver, e manda ver Bora pro lego musical Agora para o ligo musical Hola P Sea Manor, minha namorada Prepara meu batera, prepara meu batera Olha que a tampa levanta da mulher gosta do piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro A tampa levanta da mulher gosta do piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro Pequenharada um ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, o joutor de foda Pequenharada um ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, o joutor de foda E o joutor de foda, não tô nem aí Só tô virando com pajaca, eu tô de foda Não tô menos nem aí Só tô virando com pajaca, eu tô... Hoje eu tô de foda, não tô nem aí Só tô virando com pajaca, eu tô de foda O joutor de foda, não tô nem aí Só tô rila no popo Bora, faz a sua Olha que a tapa levantada, a mulher gosta do dizeiro E eu venho aqui, no meio dos mantelos A tapa levantada, a mulher gosta do dizeiro E eu venho aqui, no meio dos mantelos Pequena, calopando, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de pago Pequena, calopando, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de pago Olha aqui hoje, eu tô de pago Hoje eu tô de pago, eu não tô nem aí Só tô rirando um copo, olha aqui Hoje eu tô de pago, eu não tô nem aí Só tô rirando um copo Vamos aqui ao Vivaço, meu jovem E aí, ó Ó Balão Santo de Andaral Abraça a galera lá de Moção da Bosa, hein Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Me pedindo dela, dão mela de becinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não deixo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Bora, safoneiro, puxar e manda ali Aqui é pagote, é pra dançar, menino Pode parar não Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher No sanguinho eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Me pedindo dela Chamo ela de becinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Você curtir naquele abraço aí Bora, planeta musical Mãezinho eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração agora Até com a nova dona Essa aí eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô estressando Ela me acalma O nome da minha nova namorada é Ahá Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Mas o meu coração agora tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô estressando Ela me acalma O nome da minha nova namorada é Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ei, malvados teclados Aqui no forró do Donhão, menino Lembra daquele garoto Que sentou com o seu lado Te ofereceu no recreio Pensando em lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você mandava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a festa que te pegou na rua Aquelas foras que deixavam no portão Que sempre vinha assinada no cartão Romântico Amor, meu amor Romântico Amor, meu amor Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio No sanduíche amassado No sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você me dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Naquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas foras que deixavam no portão Que sempre vinha assinada no cartão Romântico Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor Ouvi você falar de outros homores Eu vi o mundo e também tem as cores Quando o tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Amor, meu amor Romântico Amor, meu amor Amor, meu amor Vamos lá, seu irmão Um mês Amigo do tudo De Santo Antônio Aí divulgado tudo Santo Antônio Pires Ferreira Amigo Garcia Aí tá online também, né Garcia Rodrigues Grande locutor aí Na zona sua FM Domingo pode fazer divulgação também aí Tá fechando com a gente Você curtindo o forró Planeta Musical? Vamos aqui no forró do Amazônia Luiz Amazônia Luiz Bora Planeta Musical Bora Planeta Musical E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar uma vinha Escuta esse batidão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Dança pra caramba Eu endings curtir meu Laur E hoje é sexta-feira Mas hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar, mas vim esconder esse batidão E eu me amarro no teu jeito, dançando até o chão Dança pra caramba e vem curtir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a poesada Vem com o desforrozão, tem que respeitar a pancada Tito que é o primazém amor, mas entra aqui no meu carrão Agora faz o remitão, escutando meu paredão Gatinha, primazém amor, vem, vem, mas entra aqui no meu carrão Agora faz o remitão, escutando meu paredão Segura o fuxi Fora a barra do caprichão então, ei Vamo' nós, vamo' nós Decreto liberado pra ela, que foi abandonada Coitado do cara, olha coitado do cara, que lago Agora aguenta ela E ação me gasta Olha coitado do cara, coitado do cara, que lago Eu já tô vendo ela, bebendo ela, dançando ela, fazendo o que nunca fez E tá lembrando que já teve ex, tá me ligando e já passou a vez Reza pra não se arrepender Saltou Saltou Quem não devia salta O pobreza se ela gosta Ninguém vai conseguir freia Quando ela começa a rocha Olha coitado do cara, coitado do cara, coitado do cara que largou Agora aguenta ela, e ação me gasta ela, olha coitado do cara, coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, bebendo ela, dançando ela, fazendo o que nunca fez E tá lembrando que já teve ex, tá me ligando e já passou a vez Reza pra não se arrepender Saltou Quem não devia salta O pobreza se ela gosta Ninguém vai conseguir freia Quando ela começa a rocha Na batida do paredão, bebendo seu bumbum no chão Na batida do paredão Na batida do paredão, bebendo seu bumbum no chão Na batida do paredão Na batida do paredão, bebendo seu bumbum no chão Na batida do paredão Na batida do paredão, bebendo seu bumbum no chão Na batida do paredão Esse é o momento da música, menino Vamos curtir, vamos dançar, bora Vem mais aí, vem mais aí, ó Pode chegar, pode chegar Vem curtir, vem dançar com a gente Fazer alegria Uh, canta comigo essa Se expir minha alma, será que ela também te ensina? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos meus olhos Refletar, tenho vontade de mais fundo, mas não Tenho certeza se ainda posso, certeza Eu tenho que conseguir além do que mirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só, só uma ideia boba Mas só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai E se eu despeio minha alma Será que ela também te cita Às vezes o amor se despassa embaixo dos lençóis Eu lhe tá Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza, eu sei da voz Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só uma ideia, minha bomba É só uma ideia, minha bomba Tudo bem, se é pra você, meu, sou quem que tem Quando passe você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meu, sou quem que tem Quando passe você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Oh, boleta musical Vamos nação, menino Vem goste, aqui é a mais paixão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o prazo de maluco De camisa larga e boneco atrás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de ver Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Vá me desculpando a dia Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Me desculpa e vim aqui desse jeito Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o prazo de maluco De camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um delzinho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, menino maluado! Manda mais, manda mais!